Beleza pessoal, eu vou estar ensinando aqui agora a vocês como estar configurando o áudio do seu Bandcam, o seguinte, está tendo muita gente dificuldade para fazer isso em gameplay ou em videoaula, é muito simples, esse programa é muito bom, muito fácil de usar, você vem aqui primeiro, vídeo, aqui a configuração de vídeo, aqui você vai ter a configuração de áudio, é simples, você clica aqui em configurar, aqui você vai ter que colocar qual microfone que você está usando, o meu no caso é esse aqui, VHD Audio, e aqui também, dispositivo secundário, eu coloquei o mesmo porque eu estou usando o mesmo, VHD Audio, simples assim, aqui a configuração de webcam, eu não vou estar usando a webcam, que o logotipo, eu não vou estar usando nada disso para fazer, eu sempre gravo só a imagem dos games e o áudio, que aí vai estar separando em dois canais, o áudio do microfone e o áudio do game, então é simples assim, você coloca, configurar, você pode vir aqui ó, para estar configurando pelo seu computador, está aumentando o decibéis aqui na propriedade, aqui você aumenta, eu uso com 10 decibéis, porque ele não pega todo o barulho, quanto maior você colocar aqui, mais o som ambiente ele vai pegar, então para mim é esse, aqui é o volume do microfone, simples, eu deixo com 10% de decibéis e 100% no volume, e não esquecer aqui, dá ok e pronto, muito fácil galera, falou, tchau!